Há uma frase do general Mourão, que é vice do Bolsonaro da candidatura atual para presidência da república, que é bastante significativa e que deveria ser pensada e repensada e repensada pelos brasileiros e pela academia. O netinho dele nasceu e ele disse assim, é um menino lindo, ele é branco, ele está embranquecendo a raça. Vocês sabem que o Bolsonaro é filho de índios e ele que é, portanto, na mentalidade dele, no pensamento dele, o neto já sendo mais branco do que ele, então a família dele melhorou e ele contribuiu para que o Brasil melhorasse. É claro que ele está convicto da eugenia no sentido tradicional do termo e não no sentido que ela pode ser usada hoje na clínica, que é você fazer a engenharia genética para se livrar de doenças. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer branquear a raça, que é a velha eugenia que tem a ver com o nazismo. E que não é só da Alemanha. Ela tinha seus adeptos nos Estados Unidos, inclusive entre os industriais. Sabe-se muito bem que o Henry Ford era um eugenista. Aqui no Brasil tinha vários eugenistas. Sabe-se muito bem que o Monteiro Lobato namorava com esse pensamento. E, de certo modo, você tem esse quadro ainda geral em vários lugares. Sabe-se, por exemplo, na Austrália foi feita uma política de higienia, foi levado brancos para lá para poder branquear a raça. Pois bem, eu quero pegar do ponto de vista pessoal. Porque isso é significativo em relação a muitas pessoas. Não é só o caso do general. E não é só o caso do general em relação ao racismo. Não é isso que eu quero abordar. O que eu quero abordar é do ponto de vista pessoal, individual. Experimente fazer a seguinte coisa. Experimente fazer a seguinte coisa. Experimente um dia portar uma máscara. Vai lá na 25 de março, aí na sua cidade, onde tem um apetrecho aí de carnaval. E compre uma máscara de uma pessoa que você não gosta. Que você, no fundo, no fundo, tem repugnância. Esse é o termo, repugnância. Não compre uma máscara de um monstro que fala É feio, mas eu gostaria de ser esse monstro. Pelo menos eu quero ser esse monstro para assustar alguém. Não, não. Eu quero uma máscara que você queira arrancar. Que você põe e fala assim Não, não, eu não posso ficar com isso. Eu não posso. E você tente ficar. Durma com ela. Acorde de manhã e olhe no espelho com ela. Tente fazer isso. Mas tem que ser uma máscara que você não gosta. Que é uma coisa com a qual você não se identifica e não vai se identificar. Tome cuidado. Porque você pode pegar uma máscara e depois você se identificar com ela. Lembre-se do filme do John Travolta. Onde eles trocam de rostos. E eles assumem a personalidade do rosto. Porque no fundo a personalidade é dada muito pelo espelho social. Pelos outros. Então se o outro te trata como sendo aquele, você vira aquele. Lembre-se disso. Mas pegue uma máscara onde essa possibilidade seja muito remota. Porque você, por mais que os outros te tratem como sendo aquele monstro. Você não se identifica com aquele monstro. E você quer arrancar aquilo. Mas você se segura para acordar no dia seguinte, no dia seguinte. Faz essa experiência. Essa experiência é a experiência do Mourão. Ele levanta todos os dias. E ele olha no espelho. E ele fala. Como eu gostaria de ser o Brad Pitt. Mas eu sou esse índio nojento. Por quê? Porque índio nojento foi o que o colonizador botou na cabeça dele. Botou na cabeça da família dele. Eu olho para ele. Eu vejo o general Mourão. Eu não vejo um índio nojento. Eu vejo um ser humano, um brasileiro, um militar. Posso não gostar das ideias dele. Mas eu não acho ele feio. Acho um homem normal. Mas ele se acha feio. Ele olha no espelho e fala. Meu Deus do céu. Eu tenho essa pele de índio. Esses olhos de índio. E eu sou um vagabundo. Como índio. Porque ele acha o índio vagabundo. Ele já falou isso. Não é o ataque ao outro. É o ataque ao outro. Mas o outro se encontra em você. E a desgraça de carregar essa carcaça todos os dias. E o que é pior. Carregar a carcaça e carregar a moral. Porque também a alma dele é de índio. Então ele quer se livrar da própria alma. Ele só não se mata. Porque ele desesperadamente encontrou uma farda. Então ele põe a farda. E ele fala assim. Ah, eu consegui me disfarçar. Eu sou alguém. Eu não sou mais índio. Eu não estou mais de tanga. E eu trabalho. E eu sigo ordens. Eu consegui seguir ordens para ser general. Porque o índio não conseguia. O índio ficou com a fama. Em vez de ficar com a fama. A boa fama. De quem quer ser livre. Os cadernos escolares nossos. Colocavam como o não adaptado ao trabalho. Ora, não adaptado à escravidão. Mas o general Mourão. Não. E eu consegui me adaptar. Eu botei a farda. E eu consegui ser aceito pelo colonizador. O colonizador me chicoteou. Mas me chicoteou na hora certa. Tem a hora para ser chicoteado. Então eu passei. Cheguei até general. Batendo coturno. Batendo continência. Sendo subserviente. Sendo subserviente. Agora subserviente é um capitãozinho. Ele manda eu calar a boca. Eu calo a boca. Por quê? Porque eu sou índio. Eu não mereço viver. Eu tive a chance dada pelo branco. De poder vestir essa fardinha. E ser gente. Mas o meu neto. Ele vai escapar desse destino. Porque ele vai ser branco. Ele vai ser brasileiro. Ele vai poder olhar para os outros e falar. Sou quase igual ao Brad Pitt. Brasileiro. Entenderam, gente? Muita gente sofre assim. Sabe aquele vereador aqui em São Paulo que é negro? E ele faz tudo, tudo contra as políticas de cota. Tudo que pode ser contra o negro, ele acha que está sendo a favor. Mas ele está sendo contra. Porque no fundo, no fundo, ele não suporta o rosto dele negro e gay. Ele tem ódio dele próprio. Orgulho gay. Ele não sabe o que é isso. Orgulho negro da raça negra. Raça bela, lutadora. Não. Não, 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 não. Ele precisa ser ajudado pelo branco. Aí ele se reconhece. Aí ele fala. Consegui um lugar ao sol. O branco me deu um lugar ao sol. Eu puxei o saco dele e ele me deu. Eu venci porque eu sou um puxa saco. Reparem nos traços de algumas pessoas que têm traços de negro. E você não percebe. Às vezes tem olhos verdes até. Você não percebe. De repente você vê o comportamento dela contra as cotas. Contra tudo que o movimento negro quer conquistar. Toda vez que você põe o negro lá em cima, ela vem e abafa. Aí você olha para os traços e fala. Espera aí. Essa pessoa tem traços de negro. Por que ela é tão contra o movimento negro? Aí está. É o mourão. Entendeu? Ódio de si mesmo. Querer se livrar não só da casca, mas querer se livrar da alma. Da tradição. Da tradição. A autoestima talvez seja a coisa mais milagrosa que a modernidade criou. Porque a modernidade criou o individualismo. O desprendimento de Deus e o desprendimento da cidade. Eu não devo mais nada à igreja e não devo mais nada à polis. Eu sou um indivíduo. Eu sou e vivo onde eu estou. Se eu mudo, eu vivo lá. Eu me desprendi dos impostos. Eu me desprendi do Estado. Essa condição do individualismo moderno, que é quase libertário, no bom e no mau sentido da palavra, isso faz com que você tenha que ter autoestima. A autoestima é uma criação moderna, mas ao mesmo tempo ela é uma benção e uma desgraça dos modernos. Porque ela é uma coisa boa para você ter, mas ao mesmo tempo, se você não tiver, você sucumbe. E muita gente sucumbe. Lembra do Alferes do Machado de Assis, no Quanto o Espelho, que ele só se sentia agente quando ele botava o uniforme? Senão ele não sabia quem ele era? O Mourão é quase igual. Por quê? Porque quando ele está sem o uniforme, ele sabe muito bem que ele é o índio. Ele não é o índio, o Guarani, o louvado. Não, ele é o índio fujão, que não se adaptou ao trabalho. Mas ele se adaptou, porque com a farda ele conseguiu obedecer ordens e venceu. Vai ser vice-presidente da República se o Bolsonaro ganhar. Mas ainda não vai ser gente. Só o netinho dele é que vai ser gente. Porque ficou branco. Esse racismo que se volta contra si mesmo é destruidor, é avassalador, porque você tem que dormir com ele. Você acorda e você está com o mesmo corpo e a mesma alma. Que desgraça. Continuo sendo índio. Ao contrário de tudo que se pode ter de autoestima e então vencer feliz, não. Toda vez que ele vence, ele se amaldiçoa. E por isso, e por isso, ele, tão altivo assim, aparentemente, obedece um Bolsonaro. O Bolsonaro mandou ele calar a boca três vezes, ele calou. Às vezes eu fico pensando na própria figura da Janaína também, né? Tão altiva, tão dizendo assim, disse na cara da senadora do PT uma vez, eu não me calo, né? Aí o Olavo de Carvalho mandou ela calar a boca, mandou o Bolsonaro falar pra ela calar a boca e ela calou. Tá lá, seguindo ordens, né? Quantas e quantas pessoas são assim, gente? Como eu sou filho único, eu não conheço esse sentimento. Eu demorei pra perceber esse sentimento nas pessoas. Eu pensei que ele não existia. Eu demorei na juventude. Eu demorei, eu acho que eu passei, acho que eu cheguei aos 50 anos sem conhecer e que existia esse pensamento. Ele deve ser uma desgraça, gente. Ele deve ser uma desgraça. É isso. Ele deve ser uma desgraça.